Vamos lá então, hoje é dia 5 de fevereiro, vamos falar então sobre Bitcoin mercados nesse ano de semana e também falar sobre as altcoins, porque eu acredito que a gente vai ter boas oportunidades nas altcoins aí nas próximas semanas, caras, na minha opinião. Bitcoin, possivelmente lateralização aí, as altcoins podem performar legal, tá? Então temos que ficar de olho mais nas altcoins aí nos próximos vídeos, nos próximos análises, tá bom? Então é isso que eu vou fazer nessa semana, mas vamos fazer então hoje o sorteio aqui da corretora PrimesBT, tá? Do cupom, que tá apoiando aqui o meu canal, tá? Então aqui tá, eu vou deixar o link pra vocês abaixo, no comentário fixado na descrição do vídeo aqui também e também no chat ao vivo, quem tá participando, o link pra vocês criarem a conta da PrimesBT, tá? Então deixa a conta criada pra vocês aproveitarem esse cupom, eu vou sortear aqui então hoje um cupom de 60 dólares de margem pra quem quiser aí participar, deixa aí pra vocês a conta já criada, pra vocês poderem participar das promoções aqui, tá? Então link abaixo na descrição, comentário fixado. As taxas aqui são extremamente baratas, bizarramente baratas, tá? Não tem corretora que tem taxa mais barata que isso, é pelo que eu vi. E a funding também, a funding cara, a funding é extremamente barata também, tá? Então deixar a operação aberta na corretora por mais tempo, você vai pagar mais barato na funding, tá? A funding realmente, não sei se tá mais barata que nem barata que antes tava, tá? Acho que sim. E dar uma olhadinha na funding ali, tá? Vou dar uma olhadinha essa semana aqui e faço pra vocês um tutorial novo ali, tá bom? Vamos olhar então aqui passar o Bitcoin, obviamente, o que tá acontecendo aqui agora nesse momento, será que a gente vai derrapar aqui e perder esse último fundo ou vamos buscar aqui a região dos R$45.600 por aqui? É isso que tá em julgo aqui agora no Bitcoin. Vamos também falar sobre o Ethereum depois, passar os pontos de liquidez aqui do Ethereum tanto como do Ethereum quanto do Bitcoin, ver tudo que é importante no curto prazo aqui a gente no mercado, beleza? Então vamos lá, caras. Não esqueçam aí, antes de mais nada, vai embaixo do videozinho aqui, aperta esse botãozinho do like, ajuda muito aí o canal a crescer. Não deixe de compartilhar, assinar isso com seus amigos. Se você não tá ainda inscrito no canal, eu convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, caras, olha só. Vamos lá, começar o Bitcoin aqui. Vamos começar o Bitcoin aqui, porque tem coisa importante. Tá, olha só. Então, o que tá em jogo do Bitcoin aqui agora é o seguinte, pessoal. O Bitcoin lutando nessa região de volume, né? Toda essa região aqui que a gente tem aqui, o maior volume nessa zona aqui, a gente tem mais negociação. Então, a gente tem dois pontos importantes no curto prazo aqui que a gente tem, que é extremamente importante pra gente aqui. Onde tá a liquidez do Bitcoin, tá, pessoal? A liquidez do Bitcoin tá aqui em cima, obviamente. Você não precisa nem olhar o Highblock, mas a gente vai confirmar isso aqui no Highblock depois também. Ou aqui embaixo, no curto prazo é isso aqui, tá? Então, essas são as duas zonas importantes aqui agora, tá? Eu tô com esse short aqui na região dos 43.850 ali. Rompendo, eu botei o stop no 0 a 0, pessoal. Rompendo aqui essa região dos 43.000 dólares, 43.850 pra cima. Eu tô fora, porque daí a gente pode pegar essa liquidez aqui em cima, tá? Se a gente começar a perder aqui agora, esse triangulação, que eu vou mostrar que a gente tá fazendo triângulo aqui também, a gente pode então buscar essa liquidez aqui embaixo, nessa região dos 41.300 por aqui que eu tô de olho, pra poder fazer uma parcial nesse trade, tá? Eu não tô muito otimista com o Bitcoin no curto prazo não, tá, pessoal? Eu acredito que se a gente romper pra cima aqui em cima, vai ser pegar liquidez pra dar uma porrada pra baixo, tá? Que eu imagino o Bitcoin fazer isso aqui. Então, se a gente romper, eu vou ficar de olho até, inclusive, pra montar posições vendidas aqui em cima pra pegar essa liquidez aqui embaixo, ó. Tem muita liquidez, 41.300. E acredito que o cenário mais possível é a gente beliscar aqui e testar esse último fundo, essa zona aqui dos 40.200, a gente testar de novo, tá? Então, eu tô mais com viés baixista no curto prazo com o Bitcoin, tá? Isso quer dizer que o Bitcoin vai simplesmente derrapar e ir lá pros 30 mil dólares? Não. Eu acredito que o Bitcoin vai ficar lateralizando nisso aqui, tá? Então, é bem possível. A minha visão aqui de mercado, que eu tô entendendo, é o Bitcoin ficar aqui, brincar nessas regiões aqui, ó, né? E perder aqui assim, subir de novo, ficar lateralizando aqui nesse range aqui, tá? Então, é isso que a gente vai ter que acompanhar pro Bitcoin aqui agora. Inclusive, a gente pode começar a formar um grande padrão aqui, um grande diamante talvez aqui, ó, nessa região. Vai depender muito do que vai formar aqui, por aqui, tá, pessoal? Mas eu tô no curtíssimo prazo, com viés mais baixista. Médio prazo? Médio prazo não. Digamos assim, no próximo mês, eu diria que o Bitcoin vai lateralizar nessa região aqui. Estou bullish, animado com as altcoins, tá? Então, isso que eu tô aqui é essa minha, é a forma que eu tô enxergando aqui agora nesse momento do mercado. E vamos ver se isso se toma forma, se eu conseguir, se eu tiver entendido bem, acho que vai fazer bons ganhos aí de poder fazer, trabalhar bem as altcoins. Beleza? Então, vamos lutear limpo isso aqui, vamos ver essas regiões de curto prazo aqui pro Bitcoin. Primeiro, cara, isso que tá em jogo aqui, ó, o diário do Bitcoin, ó. Então, vocês estão aqui no diário, o RSI, ó. Pode até esquecer esse canalzinho aqui, tá? Só botei pra tentar ver alguma coisa e tal. O mercado funciona muito com canais, né? Então, é só, o RSI aqui no diário, a gente tá brigando exatamente ali, ó, tá? Brigando aqui. Então, é um ponto importante, o Bitcoin rompendo isso aqui no diário, pessoal, tá? Buscando a liquidez em cima de R$45.600,00 por ali. Tem que ver se ele vai conseguir se manter aqui em cima, tá? Ele pode fazer um falso rompimento aqui e acabar derrapando, tá bom? Não sei se o Bitcoin... Se ele começar a romper muito forte, começar a romper de R$47.000,00 por ali, pessoal, daí realmente acho que é o cenário possível a gente estar, então, rompendo aqui a região dos R$49.000,00 e buscar liquidez aqui nos R$50.000,00, tá? Mas eu não tô muito acreditando nisso, tá? A gente tem que romper o diário ali forte e continuar... E isso vai depender muito dos indicadores do Open Interest também, né? Você sabe que o Open Interest é um indicador importante. A gente tem que ver se o preço vai começar a subir com o Open Interest subindo, né? Com o pessoal postando embaixo, né? A gente pode ver que o Bitcoin pode buscar a liquidez lá nos R$50.000,00, tá bom? Mas sem isso, eu não tenho como saber, tá bom? Então, eu não tenho como dizer pra vocês que o Bitcoin vai lá nos R$50.000,00. Muita gente quer saber já. André, o Bitcoin vai lá pros R$51,00, R$52,00? Cara, você não tem como saber. Precisa romper isso aqui agora e mostrar que o mercado tá postando embaixo. A pessoa que ela era, tá botando liquidez acima. Sem isso, o Bitcoin não vai subir, tá? O Bitcoin vai atrás de liquidez, pessoal, tá? Isso que a gente tem que entender. Então, aqui no diário é importante acompanhar esse rompimento da R$4.000,00. Deixa eu ver quatro horas como é que tá a situação aqui. Nada demais aqui no quatro horas. Mas não tô vendo nada. Deixa eu ver uma hora se tem alguma questão de romper aqui, uma questão importante. É, acabou de dar uma rompidinha aqui, né? Fez um pequeno rompimento aqui numa hora. Uma hora aqui. Interessante. Uma hora o R$1.000,00 de fato rompeu. Tá? Então, esses rompimentos aqui são importantes de acompanhar, né, pessoal? Bem importante, eu diria. Eu diria. Ah, mas realmente a gente tinha visto um rompimento acontecendo aqui. Nesse momento aqui, ó, o R$1.000,00 de uma hora rompeu. Então, pra mim, não seria de outro mundo o Bitcoin ir lá buscar a região dos R$45.600,00 aqui não, tá? Não viria algo como impossível. Temos liquidez lá em cima também. Daí, no caso, eu vou ser estopado e vou tentar aumentar a minha posição. Minha posição, no caso, a escalar o shorts mais acima, tá bom? Tá, vamos olhar aquele liquidez do Bitcoin nesse momento. O que eu comentei pra vocês na semana passada, pessoal, nas análises aqui, que é interessante, ó. Fiquem de olho sempre nesses embalas aqui, ó. Porque, olha só, eu podia ter feito uma parcial aqui. Acabei não fazendo a parcial, tenho e-mail de novo. Podia ter feito uma parcela no Bitcoin aqui, ó. E esses embalas aqui, pessoal, são impressionantes, tá? Embalas do Trading Light, tá bom? Usem isso aqui pra vocês conseguirem fazer parciais, poder, sabe, se posicionar melhor no mercado. É muito importante mesmo, tá? Isso aqui me ajuda muito, cara. Olha só como o Bitcoin vai buscando essas regiões de embalas, tá? Então, em quatro horas e em uma hora também, tá? Olha, em uma hora que ele vai buscando aí, ó. Pega embaixo, pega em cima aqui. Então, é bem importante vocês ficarem de olho nesses embalas aqui do Trading Light. Se você não sabe o que é isso, tem lá conteúdo pros membros ensinando o que é, tá? Assim você vai poder fazer entradas melhores aí, né? Inclusive parciais do Bitcoin. Eu uso muito pra parciais e também pra entradas quando tem confluência aí com o Highblock e outros indicadores, tá? É, o Pinterest deu uma subidinha forte aqui agora aqui, ó. Deu uma subidinha fortezinha aqui também. Vamos ver se o Bitcoin vai ter força pra buscar aí em cima, né? O que a gente tá tendo aqui agora no curto prazo do Bitcoin é o seguinte, pessoal. A gente tá tendo um triângulo que tá rompendo aqui, inclusive, ó. Uma triangulação que você tá rompendo nesse momento aqui. Bitcoin rompendo esse triângulo pra cima. O RSI de uma hora rompendo também aqui, tá? Então, estamos tendo um rompimento do Bitcoin. Vamos ver como é que o sentimento tá se comportando. Porque isso aqui dependendo pode ser bullish, tá? Pode ser um sinal bullish aí. E pra quem tá vendido como eu aí pode ter... Pode ficar um pouquinho preocupado, certo? Vamos ver como é que o pessoal tá se comportando nesse rompimento do Bitcoin. Não me parece ruim não, tá? Pessoal aqui, ó. Rompimento pra cima. Ó, o Pinterest subindo aqui no curto prazo com o pessoal vendendo aqui, tá? O pessoal apostando em queda. Então, tá? Eu acho que tá bem bullish esse rompimento do Bitcoin aqui, tá, pessoal? Com o pessoal apostando embaixo aqui, tá? Então, sinal positivo pro Bitcoin, tá? Bullish. Com o aumento do Pinterest é interessante. Então, grande certeza se você estopar do Unstantica agora, estou ciente do risco aqui. Já poderia até ficar de olho pra fechar essa operação, na verdade, tá? Porque eu acho que vou ser estopado. Tá aparecendo, hein? Tá aparecendo aqui. Vamos ver liquidez aqui, ó. Em cima temos liquidez Bitcoin. Nessa região aqui, ó. Toda essa região, zona aqui de 44, 1400. Até a região aqui dos 45, temos liquidez no curto prazo, 7 dias do High Block. Mais forte aqui, o Ronaldo Zoom no curto prazo. Você vê pra cima aqui. Essas regiões 42, 44, 1200, por aqui. Mas acho bem possível o Bitcoin ir lá pra testar os 45, tá, cara? Se começar a romper aqui mesmo, tá? E depois temos liquidez aqui embaixo, né? Então, eu acredito que é um cenário possível do Bitcoin briscar aqui em cima, tá? Pegar essa liquidez e depois voltar lá pra baixo, tá? É o que tá aparecendo pra mim que vai acontecer aqui agora, olhando o curto prazo dos indicadores. Antes do Ethereum, vamos olhar a dominância. Como é que tá a dominância aqui do Bitcoin? Ó, a dominância subindo também um pouquinho. Então, mais um sinal bullish aí pro mercado. Dominância subir é importante, tá? Vamos ver o Ethereum BTC, antes do Ethereum, como é que tá a situação do Ethereum BTC. Tá querendo formar um fundinho ali, né? Tá querendo formar um fundinho aqui nessa região. Segurando bem, por enquanto. Essa zona de volume aqui. Eu acho que ele pode dar uma bliscadinha aqui ainda mais, ó, tá? O Ethereum BTC é uma leve bliscadinha, pegar esse volumezinho aqui e depois subir, tá? Então, eu tô postando o Ethereum BTC é isso aqui. Fazer inclusive uma divergência bullish aqui no 4 horas, tá? Então, a gente faz um fundo mais baixo aqui, ó. Fundo mais baixo aqui, né? Com fundo mais alto no RSI. A gente tem, então, uma divergência bullish e o Ethereum BTC voltar a subir. Acho que o cenário mais provável é isso acontecer. Ethereum, cara. Vamos dar uma olhadinha Ethereum aqui. Será que o Ethereum vai me dar oportunidade, cara? Será que o Ethereum não vai me dar oportunidade de fazer essa compra? Não é possível, hein? Tenso, cara. Se eu quiser fazer uma comprinha embaixo do Ethereum aqui, não tá me dando essa oportunidade. O Ethereum BTC rompeu 4 horas, conforme eu falei pra vocês. Dá um sinal importante. Só que devido à questão toda do Bitcoin, eu não fiquei querendo me posicionar muito aqui não, tá? Então, o Ethereum, cara, se der a oportunidade aqui embaixo, eu vou estar comprando, tá? Pode ser que dê essa oportunidade ainda. De fazer aqui, talvez, uma divergência bullish no 4 horas, né? Fazer um fundo mais baixo aqui, ó. Pum. E o RSI acabaram perdendo aqui muito, não. Pode dar essa divergênciazinha, eu vou querer comprar o Ethereum, tá? Eu tô comprando no Spot, né? Conforme eu falei pra vocês, meu Bitcoin Turbo lá, comentei com vocês que eu troquei Bitcoins por Ethereum, tá? E só vou vender Ethereum, vou voltar pra Bitcoin quando o Ethereum buscar lá, aquele patamar do Ethereum BTC, tá? O sentimento também tá bullish, ó. Tá aumentando a Open Interest com queda do Launched Trade também, no curto prazo tá aumentando aqui, né? Resistência aqui nos 2390, Open Interest, algumas resistências pro Ethereum, né? E temos suportezinho em curto prazo aqui dos 2300 agora, né? E outro suporte de 2250. Esse maior suporte que a gente tem aqui no tempo, um grafo maior é isso aqui, 2250, né? Mas no curto prazo, cara, esse aumento de Open Interest foi interessante, ó. Aumentou o Open Interest aqui, deixou a galerinha presa abaixo, né? Então, que é um bom sinal pro Ethereum também. Só que pra estopar o Ethereum, cara, o stop tem que estar aqui embaixo, né? Na minha opinião. E aqui, não sei, não quero botar stop aqui embaixo. Eu vou ter paciência, não vou fazer nada no Ethereum não, tá? No futuro, em futuros, né? Não vou fazer nada. Eu vou tentar de comprar o Ethereum mais que abaixo possível. Vamos olhar a liquidez do Ethereum, então, como é que tá a situação. ETH. Tem uma liquidezinha aqui em cima, ó. Tem uma liquidezinha aqui em cima nessa região, nos 2380, por aqui. Depois mais forte abaixo aqui nos 2200 e nos 2085, tá? E eu queria muito comprar aqui, né? Não sei se eu vou conseguir comprar, não. Queria muito comprar o Ethereum mais embaixo. Como o Bitcoin tava arriscado, eu não quis arriscar a mão ali, né? Cara, pra mim é isso, tá? Não adianta ter... Eu prefiro ter paciência no mercado do que ficar afobado. Já fui muito afobado em trading e paguei muito caro pela minha afobação, tá? Então, eu não vou ficar... Se for esperar o Ethereum... Vou esperar o Bitcoin, na verdade, mas o Ethereum, pra mim, a oportunidade, pra mim, seria 2280. Aqui, por aqui. Vamos olhar aqui a liquidez do Ethereum também nos pools aqui. Como é que tá a situação? É, o Ethereum tem uma certa liquidez aqui em cima, assim. A liquidez em cima e abaixo também, né? Pra mim, Ethereum, pra mim, compra o melhor possível, vocês quiserem. Aqui é 2080, tá, cara? 2080 você já compra. Ou se você tá em short no Ethereum, é o ponto pra realizar shorts aqui, tá? 2080 é o ponto, tá? Pra poder ficar de olho. E acima temos liquidez aqui adicionada no curto prazo, em 7 dias, 2.400 dólares, né? Mas tem liquidez até aqui em cima, ó, tá, pessoal? Aqui tudo liquidez, tá, o Ethereum? 2.600 por aqui. Eu tô bastante bullish no Ethereum, tá? Só que eu quero comprar mais abaixo. Eu quero poder fazer uma boa compra aqui, tá? Pra buscar a região de 2.600 pra cima no Ethereum, tá bom? Então, olhando a liquidez do Ethereum mais de tempos maiores aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês por que isso, ó, de um mês. Vamos dar uma olhadinha. Olha o bloco aqui, um mês. A gente tem bastante liquidez formada aqui nesse região, 2.780, por aqui, 2.000, vai ter, tem liquidez acima, né? Mas a portade está grande aqui, a gente vai fazer uma compra por aqui, ó. A portade compra muito grande no Ethereum que eu quero fazer, né? Então, por isso que eu prefiro ter paciência, cara. Eu prefiro ter paciência no Ethereum, eu não vou ficar afobado. Eu vou ficar querendo entrar aqui no long e tal. Não sei se você bote stop abaixo dos 2.000 lá, 2.000 e pouco, tá? Abaixo dos 1.900, por aí, tá? Se você quiser fazer isso, pode tentar fazer um longzinho Ethereum aqui. Pequeno, né? Eu não estaria pesado. Pra mim entrar pesado aqui em 2.080, por aqui, tá? 2.080, por aqui, seria uma boa compra pro Ethereum, tá bom? Então, eu vou esperar, se o mercado der essa portade, se ele der essa portade, eu vou fazer, com certeza, tá bom? Ó, também 2.080 vem por aqui, ó. Tem liquidez, então tá interessante o Ethereum. Fechou, cara? Estamos finalizando por hoje aqui, tá? A semana vai ser um pouquinho chata, eu vou dar uma estudada aqui nas coisas que estão saindo da semana de notícias aí, gravar os conteúdos pros membros. Vou dar uma olhada aqui no grupo VIP. Talvez a gente faça hoje à noite aí também uma call, tá? Vamos ver se faça hoje à noite ou a semana aí, um V. Vou estar focado aqui pra... Não vou fazer mais nada, tá? Vou ficar trabalhando tempo integral aqui, pra poder sair pro carnaval na quinta-feira. Então, vou tentar fazer uma call com vocês aí, marcar a noite com o pessoal do grupo aí do Discord, talvez saia no YouTube pra quem é membro. Não deixe de participar, então, do grupo VIP do Discord, tá? Se tornar membro do canal pra aprender os conteúdos aqui também, porque isso vai ajudar vocês a poder se posicionar mais no mercado, tá? Com certeza, o que tem aqui nesse conteúdo aqui vai ajudar vocês bastante a poder ficar... Entender um pouco mais o que movimenta o preço do Bitcoin e também se posicionar melhor, tá? Porque só fazendo análise gráfica, técnica ali, cara, vocês vão estar perdidos aí. Isso aqui foram anos meus que me deu na cabeça pra poder entender tudo isso aqui. Eu tô botando pra vocês com preço aqui praticamente irrisório, tá? Vocês, além de poder acessar esse conteúdo todo aqui, vocês vão poder participar do grupo VIP do Discord, tá? Que tem pessoal comentando ali, botando oportunidades, também vou estar colocando cada vez mais lá. Eu tô fazendo os últimos ajustes no grupo pra poder aprimorar ele. E vai ficar muito foda, tá? Você vai poder concorrer também, participar a vendas privadas. Vai ter muita coisa legal aqui. Então, antes de participar, eu quero transformar esse aqui no melhor grupo de cripto, tá? De trading cripto do Brasil, tá bom? Então, me ajudem nesse projeto. Com certeza, vai ser bacana pra todo mundo, beleza? Então, no mais, é isso. Finalizando aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezinho aí pra apoiar. E a gente se vê, então, dependendo da movimentação do preço, tá bom? Um abraço, até mais. Boa semana! Boa semana! Boa semana!